Agora, bora lá, e a primeira parte aqui do vídeo eu queria fazer de PvE, tá? Bem diferente do normal, normalmente faço PvP só, mas eu queria adicionar isso aqui só pra vocês, se vocês gostarem vai que eu faço, tipo, mais vezes, não obviamente todas as armas, né? Já que todas as armas podem estar algumas boas no PvP, outras no PvE, mas eu vou tentar aquelas que são boas em ambas, fazer um review de ambas, no caso, né? O Poimento Maligno, ele tem aqui o primeiro perk, chamado Colheta de Dízimo, Então, golpes finais de precisão, enquanto o atrito crescente está ativo, cria um estilhaço de Stase que volta pra você, coletar estilhaço de Stase, recarrega o carregador. E aqui o atrito crescente, acertos rápidos de precisão causam desaceleração aos alvos. Então, fazer com que você deixe o alvo mais alto. E isso é muito bom, principalmente no PvE, tá? Um PvP mais ou menos, tipo, é decente ali, o cara tá tentando pegar o cover, mas enfim. Testar aqui no boss, só matar os bichos antes, pra não encher o... Bora testar aqui, como é que é? 6.741 de dano. Peraí, só tirar aquele ali. E agora o cara tá parado. Ficou congelado. E vocês viram o Cristal de Stase, né? Olha como ele vem rápido, quando você mata um cara de precisão, no caso, né? Ele dá o... Interessante, que ele para o alvo, né? E você dá o dano de Stase como se você estivesse quebrando. Tá vendo? 11.000 ali. Isso até pode ser legal. Obviamente, cara, você não vai usar o abatedor pra dar dano hoje em dia, né? Hoje em dia nem quase a primeira se usa. Ah, interessante. Peraí, eu só vou mostrar aqui uma coisa pra vocês, que pode ser muito importante pra alguns aí que jogam... Você viu o Cristal de Stase? Pode ser interessante pras pessoas que jogam de batedor que querem testar isso aqui. O mais interessante desse batedor aqui, cara, principalmente porque ele causa desaceleração aos alvos, né? Você tem o Sobrecarga, que também tem no mod e no Artefato, né? Pra o fuso de batedor de Sobrecarga. Mas caso não tenha, você tem sempre o efeito, né? E você tem aqui o efeito para o Irrefriável também, que é efeito de estilhaçamento de Stase. Você vai atordar ele. O Irrefriável aqui vai funcionar contra dois tipos de campeão. Irrefriável e Sobrecarga. Sobrecarga essa temporada por causa do mod e na próxima temporada, caso não tenha, por causa do desaceleração. E vai funcionar também contra o Irrefriável por causa do estilhaçamento. E como é que você faz o estilhaçamento? É só você dar dano. Vocês viram ali, lembra que o Fabio é 11 mil de dano? É basicamente o dano de você quando você congeva o alvo e estilhaça. Vou ver o dano aqui, ó. Acelerado, tá vendo? Fica assim. E congelado. Tá vendo o dano? Peraí. Valeu o dano agora, viu? 11 mil. E ficaria atordoado caso fosse o campeão. Então, interessante até no PV. Não sei se vai ser muito usado, tá? Esse aqui é um teste mais leve de PV. Não sei se eu vou começar a fazer teste mais aprofundado no PV nesse vídeo aqui de review. É bem complicado, cara. Obviamente, né? Você tem o problema dele ser um batedor que tipo é legal. Só que tem coisas melhores, né? Principalmente hoje em dia que você tem... Normalmente você usa duas especiais até. Mas tá aí. Essa foi a parte do review de PV, tá? Uma parte bem mais curta, obviamente. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem nos comentários pra eu saber. E caso vocês queiram que eu faça mais, deixem nos comentários também, tá? Agora a parte do PVP. Bora lá. Então agora passando pra parte do PVP. Eu já li aqui os perks dela no início, tá? Caso vocês queiram ver os perks, vou deixar o timestamp aqui na descrição pra vocês só voltarem caso vocês queiram ver. Mas tá aqui. E empolgamento maligno, infelizmente não tem catalisador. Com ela a gente vai estar utilizando aqui a ingrediente principal. Toque no gatilho, plantado firmemente. Fusão de projeção, holográfica, estabilidade e contrabalança aqui de coronha. E a gente vai estar usando a subclass de Stase. Vou estar usando aqui a granada de aleira, pra mais cristais. Stase, assalto arrepiante, ou super obviamente, né? Elevação catapulta, barracada alterosa. Aspectos aqui, colheita tectônica, que é estilhaçar um cristal de Stase e gerar um estilhaço de Stase que concede energético pra corpo ao ser pego por você e os seus aliados. E criou plasma, após uma pequena corrida, permite uma deslizada mais longa e mais poderosa. Deslizar na direção de cristais de Stase ou alvos congelados os estilhaçará, juntamente com quaisquer alvos congelados próximos. E aqui os fragmentos de correntes. Quando a gente vai perto de inimigos congelados ou de um cristal de Stase, aliado, o dano que você recebe de inimigos é reduzido. Seu solde de tormento, você ganha energia de granada sempre que recebe dano de alvos. Seu soldeada, que é muito importante aqui, está um estilhaço de Stase, ou seja, a gente provavelmente vai pegar muitos com essa arma. Concede um tênue escudo protetor, que se desfaz em 10 segundos. Coleta mais fragmentos, fortalece o escudo protetor e renova a duração. Seu solde de fragmentos, estilhação cristal de Stase, melhora temporariamente sua taxa de recarga de granada. Destruir cristal de Stase adicionais aumenta a duração desse benefício. Está aqui, espero que vocês gostem do gameplay e bora. Agora, bora lá testar aqui o batedor. Espero que vocês tenham gostado da parte do PV ali. E é isso, bora lá. Vamos tarrochar aqui direto na B. Ah, consegui, cheguei primeiro ainda, peraí. Foi um, o cara tá viajou, morreu, filho. Fusão. O cara tá de limonáculo novo, o negócio é. Sabe aí, meu filho? Tive que fazer isso por causa do escudo protetor que eu ganho. Faz a pena ainda pra desafiar o cara, por causa que o cara tava com um negócio de cheiro só. Vou tentar ir aqui pra esquerda, já que é um batedor. Peraí. Obrigado, escudo. Aí ele começa a regenerar a vida, não? É, pelo menos que os Stase que vão necessitar a vida baixa, ele protege. Ele começa a regenerar a vida, na verdade. Agora os dois, vamos ver? Nossa, se você matar rápido é só um? Pô, Deus. Então ele não... Rapaz. Vou fazer isso aqui. Não vou conseguir pegar. Aí é foda. Aí. Foi. Foi também. Mais outro. Ah, entendi. Eu entendi por quê. Esquece. Exatamente não, mas pra batedor, obviamente, né? Foi. Dá o cristal, obrigado. Aí, o cara tá de quente de mão. Foi. Aqui. Boa. Foi. 66. Vai dar o cara. Ó, volta aqui, meu. Tem muito alcance, meu Deus do céu. Sai daí, meu. Mais cara aqui. Se ele acertasse tiro, tá morto. E um. Dois. É engraçadinho, cara. É meta. Não promete não, velho. Olha esse cara aí. Tiro, foi. Volto aqui. Um cristal só. Sabia. Cara. Esse cara aqui, velho. E um. Esse aqui é rapidão. Mais dano também. Sai daí, meu. Olha esses caras aqui, velho. Acelerado. Foi. Bora. Bora pra próxima. Esse aqui foi muito rápido, cara. Mesmo... É que os caras estavam parados na base, né? Aí, foda. Bora ver como a gente sai dessa partida aqui. E... É isso, né? Bora aqui pra se que ele já... Tentar tirar proveito do batedor, que eu acho que vai ser difícil, mas... Será que vai dar, cara? Opa. Passou um. Alfada. Boa. Na esquerda. Foi. Ih, tô só nesse snap, né? Que... Mano. Corpo a corpo não faz isso, não, velho. Cara, é foda, velho. Porque ele é... 180 não é muito bom no PvP, velho. É engraçadinho, velho. Toda meta que o lance precisa ser meta? Obviamente que não, né? Tiro. Alfado. O negócio de desesperar é legal, velho. Boa. Tiro. É bom alcance. É... Cara, é decente, velho. Um salve aí. Dentro da arma precisa ser meta, né? Desacelerado. Quando ele faz esse barulho, quer dizer que ele tá desacelerado. Interessante. Uma boa notificação ali que o cara... Desse negócio, né? Foi. É três? Se tá é perfeito, quer dizer, asseverado. Não é engraçado. Esse. Cristal. Aí é foda. Parou. Alfada. Foi. Mano, você tá vindo a 3.000 aí. Boa. Meu Deus, toma esse snap. Vou ver. Alfada. Foi. É bom ter TK mesmo assim. Foi também. Boa. Mas eu não vou te mentir, cara. O negócio de desacelerar o inimigo é muito legal, cara. É uma mecânica que pode ser muito legal. Se ele fosse bifado. Eu sei que o catarizador também é um dos melhores, infelizmente. Foi. De medalhas. Só uma coisa que pode ser legal é o que eu vou tentar fazer aqui agora, cara. Desacelerar o super. Tudo isso. Isso vai dar muito certo, né? Se ele tiver me distraído com o inimigo, cara, pode ser legal. É, meu marco. Tá bem. Meu Jesus Cristo. Porra, que isso, cara? Super. Foi a equipe esquerda, provavelmente. Tentar baitar o ultimate pra fazer o negócio pro vídeo. Tá vendo? Ficou dessa olhada. É engraçado. Obviamente no super não vai dar muito, né? É meio complicado essa parte. Vai acabar com ninguém. Opa. Aí, pronto. Foi a partida. Foi a equipe da partida. É engraçado. De 10, provavelmente uns 6. Ponto de engraçado e 5 de mais ou menos. Isso aí. Galera, mesmo assim, espero que vocês tenham gostado. Vou deixar o vídeo de como pegar essa arma aqui na descrição, tá? Foi um guia que eu postei ontem. Espero que vocês tenham gostado novamente. Se vocês gostaram da parte do PV, deixam um like, se inscrevam. Deixem nos comentários se vocês realmente gostaram. Galera, é isso. E falou. Tchau. Tchau.